Olá nossos queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Se você não quer que o bebê de Cier morra e também quer que a Emma e Cier tenham uma boa noite, vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Será que o bebê de Cier vai morrer? Qual será o grande perigo que espera a Emma e Cier? É canam paralisado? Qual será o próximo mal de Zoal? Aqui vou responder a todas as suas perguntas. Amigos, no novo episódio da série Emanet, Yaman continua pressionando Cier. Yaman não tem mais paciência com Cier. Porque agora Eman quer que Cier tenha um bebê. Mas Cier não quer que Eman tenha um bebê por enquanto. Nos episódios seguintes, Yaman fala com Cier sobre seu desejo de ter um bebê novamente. Cier acha que no final ela deveria ter um bebê. É por isso que Cier e Yaman querem um bebê. No próximo episódio, Yaman e Cier voltam a ficar juntos. Como resultado, Cier fica grávida. Cier não percebe que está grávida no início. Os sintomas da gravidez são observados em Cier. Cier também suspeita que ela possa estar grávida. Cier começa a investigar se ela está grávida. É por isso que ninguém sabe por enquanto que Cier está grávida. Cier, entretanto, vê que está grávida como resultado do teste de gravidez. Cier está muito feliz por ter um bebê. Cier imediatamente vai para Yaman. Cier informa a Yaman que ela está grávida. Yaman finalmente descobre que Cier está grávida. Yaman fica muito feliz quando descobre que eles vão ter um bebê. Isso cria uma atmosfera de felicidade em toda a família. Mas Zoual nunca está feliz com essa notícia. Zoual fica bravo porque não pode mascar Cier. Mas nessa época, algumas notícias sobre Kanan chegam a Yaman. Kanan. Muito provavelmente, Kanan estava paralisado. Porque Kanan teve um derrame quando descobriu que Esmerim a traiu. Minha Morena também derrubou Kanan no episódio anterior. Kanan também bateu a cabeça no chão. Como resultado, o sangue saiu do nariz de Kanan. A queda de Kanan no chão desencadeou a paralisia de Kanan porque Kanan já havia sido paralisado. Então Kanan ficou completamente paralisado. Como o papel de Kanan em nossa série não terminou, sua morte não pode ser esperada. Se Kanan estiver morto, Yaman e Cier suspiram de alívio. Yaman diz a Cier que Kanan teve um derrame. Cier leva Kanan de volta para a mansão. Kanan melhora mais tarde. Enquanto Kanan se recupera, ele une forças com Zoual. Como resultado, a vida de Cier está em perigo. Porque Kanan e Zoual finalmente matam Cier. Cier também morre e deixa nossa série. Ou Cier não morrerá. Se Cier não morrer, o bebê de Cier morre. Kanan e Zoual matam o bebê de Cier primeiro. Cier e Yaman estão tristes porque seu bebê está morto. Mas se Cier e seu bebê não morrerem, ficarão muito felizes com Yaman. Bem, você quer que bebê de Cier viva, estarei esperando seus comentários abaixo. Vamos ver o que você pensa sobre isso. Então chegamos ao final desta sessão amigos. Para mais vídeos não se esqueça de se inscrever, curtir, ativar as notificações e deixar seus comentários. Cuide-se e nos vemos novamente. Tchau. Olá nossos queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Com sua beleza feia e postura modesta, ela conseguiu agradar o público. Reunimos para você as últimas notícias de Solato e Coglu. Recentemente, sobre a bela atriz, sobre o passo a passo de sua mãe, sites de notícias. Então, esses relatórios refletem a verdade? Você vai ouvir as respostas para todas as perguntas que você tem sobre o jogador de sucesso neste vídeo. Solato e Coglu, que teve uma grande oportunidade com a sua atuação na série Yamanet, em muito pouco tempo, conseguiu entrar no coração do público que o assistiu. Devido ao seu belo coração refletido em seu rosto e sua postura humilde, o público a viu como sua. Ele a via como uma filha de sua família. Os mais velhos a amavam como suas filhas e irmãos, e os mais novos como suas irmãs mais velhas. Seu público, que o amava tanto, sempre e em todos os lugares tentou proteger o... Bela atriz. Para as notícias sobre o ator de sucesso que irá prejudicá-lo, o público está sempre assistindo. Eles tiveram uma ótima reação. Solato e Coglu, que é uma bela dupla com a Lyon Libre em Céan, agora é a mesma por 2 temporadas. Eles ainda são bem sucedidos. Apesar do cenário que deu errado recentemente, o público tem que assistir a série de Scylla e a Lyon. Eles continuaram. Os fãs da bela atriz simplesmente não podem concordar em uma coisa. Alguns dos fãs de Solato e Coglu, as relações da atriz com a Lyon Libre em Céan. Apesar de crerem o seu esclarecimento, os restantes adeptos sentiram que este era o especial dos jogadores contra os grupos de adeptos que exigiam tal declaração, pensando que ele tem uma vida. Eles estão saindo. Bem, você espera que esses dois atores façam uma declaração sobre seu relacionamento? Você pode compartilhar seus pensamentos conosco na sessão de comentários do vídeo. No início do nosso vídeo, notícias sobre a mãe de Silato e Coglu como madrasta. Nós compartilhamos com você. No entanto, esses relatórios não refletem nenhuma realidade. As pessoas que você vê na foto são a mãe e o pai da bela atriz. Se você olhar de perto, nossa linda atriz se parece mais com sua mãe. Bem, de acordo com você, com quem Solato e Coglu se parece mais? Ficaríamos muito felizes se você pudesse compartilhar seus pensamentos conosco. Se quiser mais notícias como essa, inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Lembrar. Tomar cuidado. Tchau. 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 Tchau.